Oi, gente! Tudo bem com você? Oi, gente! Eu sou a Lelê. Eu sou a Renatinha. E eu sou o Boa. E o nosso jogo de hoje é o Equilibrista Maluco! Uhul! Hoje nós vamos fazer um jogo muito legal. Vamos brincar de Equilibrista Maluco! Uhul! Esse jogo é muito legal. A família toda pode se divertir. É muito simples. Ele tem uma base só de Equilibrista. E depois você vai equilibrando os demais até o último. E pense quem não deixar cair, é claro, né? Bora lá brincar com a gente! Se você já está gostando do vídeo de hoje, já deixa seu like. Não se esquece de ver no canal. Ativa o sininho para ficar ligado em todas as dicas e novidades dos próximos vídeos. E bora lá! Cadê a criança? Bora que eu vou ganhar! Quem está gostando desse vídeo aí, ele não dá mal! Eu! 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 Aqui, galera! Essa aqui é a base. Esse aqui é o primeiro Equilibrista. E nós vamos encaixar ele aqui. Os próximos vão se encaixando e se equilibrando. Lembrando que não pode deixar cair, hein? Vamos ver quem ganha? Esse aqui? Quem vai ganhar esse jogo de novo? Eu! 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 Primeiro Equilibrista Apóstolos, comecei 1 2 Uou Agora é o papai Começa o número Dá o número mesmo Papai, vai com o número Tem que ser a filha Vai com o que? Mas e se? Papel, vai com o seu lado Eu vou me amarelo Gente, tem que contar o número Só, tá? Gente, não tem nada a ver esse negócio do número Os números são coisas da cabeça Da Helena, tá? Estamos aproveitando que ela está Diversinho 3 9 Qualquer número mesmo 2 4 É minha vez, é minha vez 2 3 4 4 5 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 6 6 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 13 14 15 15 15 15 16 16 16 18 16 17 19 De novo, de novo! Uau! É ruim para o papai agora! É ruim! E eu acho que vou derrubar tudo! Vai! 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 Papai! 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 Uuuuuh! Aplausos! 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 Se vocês gostaram do nosso vídeo de hoje, não esquece de deixar o seu like! Aplausos! 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 Então, galerinha, esse foi o vídeo! Espero que tenham gostado! Se gostou, deixa o seu like! Não esqueça de se inscrever no canal! Um beijo e até os próximos vídeos! Êêêê! E aíêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Tchau.